Essa semana eu fiz uma live falando sobre como se libertar de um mau comportamento. Então isso é uma coisa muito interessante, porque primeiro o comportamento tem a ver com algo que a gente se habituou a fazer. E que esse comportamento está associado também à forma como nós fazemos as nossas escolhas. Então ele está ligado também à nossa percepção de mundo, ele está ligado a um sistema de crença. Ele está ligado a hábitos, então mudar comportamento é uma tomada de decisão de mudar hábitos também. Mas a primeira coisa para você mudar um hábito é você reconhecer que tem um comportamento que não está fazendo bem a você. E às vezes as pessoas estão tão habituadas, estão tão condicionadas a se comportarem de uma determinada maneira que elas simplesmente acham que as coisas não estão dando certo para elas. Ela não é porque o comportamento dela é inadequado, é porque a A ou B, então ela termina muitas vezes, digamos assim, direcionando a sua atenção para onde não está a solução. Ela vê o problema acontecendo fora dela, mas ela não faz associação de que o problema está associado a um mau comportamento, ou seja, a um mau hábito, a atitudes que a pessoa se acostuma a ter e que de repente atrapalha a vida dela, ou seja, compromete a qualidade dos seus relacionamentos. Então às vezes a pessoa não tem clareza sobre isso. Então eu recomendo que você, a primeira coisa é buscar olhar nos seus relacionamentos, porque nós somos animais sociais, então nós vivemos em função dos relacionamentos, e os relacionamentos é que está por trás, a qualidade dos nossos relacionamentos é que está por trás das pessoas mais felizes. Então a felicidade e o traço das pessoas mais felizes é a qualidade das relações que elas conseguem ter, sejam relações familiares, sejam relações profissionais, e isso envolve a relação consigo, lembrando que a relação mais importante que nós temos é a relação com os nossos pais. Então qualquer tipo de, digamos assim, de desordem que há na relação com os pais, é muito comum que as pessoas levem através de um comportamento, elas confundam outras pessoas nessas relações de autoridade, às vezes onde, através de algum trauma, de algum sofrimento, de alguma dificuldade, as pessoas terminam projetando isso nos seus relacionamentos e comprometendo a qualidade das suas vidas. Olha, é o seguinte, eu estou indo, esse final de semana eu estarei em Divinópolis, Minas Gerais, então se você é de Minas Gerais ou dos arredores aí, será uma oportunidade você participar do coaching quântico, tem poucas vagas ainda, depois disso eu vou estar em Recife, 2, 3 e 4 de agosto, será duas últimas cidades que eu estarei antes de uma grande turnê, por seis a sete estados americanos, seis já estão confirmados, eu estou fechando o último estado, agora talvez tenha mais um estado, mas seis estados americanos já estão confirmados, a partir de setembro a outubro eu estarei nos Estados Unidos. Então se você estiver em Divinópolis ou em Minas Gerais, quem sabe a gente possa se encontrar para fazer um mergulho profundo, para que você possa se empoderar para de repente superar maus hábitos, maus comportamentos que estejam eventualmente atrapalhando a sua vida. Um grande abraço!